Poucas regiões do mundo tem dois campeões mundiais de futebol. O Rio Grande do Sul tem, e tem muito mais do que isso. Localizado no sul do Brasil, do tamanho da Itália e maior do que o Reino Unido, o Rio Grande do Sul tem mais de 11 milhões de pessoas com formação multicultural e diferenciada, que ajudaram a construir o mais rico e diversificado capital humano do Brasil. Aqui está a quarta maior economia do país, com 91,9 bilhões de dólares de produto interno bruto. Desde o início de 2019, apesar de uma estirragem e da pandemia de Covid-19, a economia local cresceu 4,7%, cerca de três vezes mais que o desempenho do Brasil. O Rio Grande do Sul é um hub de inovação, ciência e tecnologia. Perço da indústria de automação e informática do Brasil. Polo internacional de saúde e referência mundial em agrotec. Com 11,5% da produção científica do Brasil, tem o segundo maior percentual de doutores na população. E o quarto em pós-doutorado. Aqui também estão os dois melhores parques científicos e tecnológicos do país, a melhor universidade federal e a terceira e quarta melhores universidades privadas. São 136 instituições de ensino superior, 588 museus, 534 bibliotecas públicas e mais de 60% das cidades, com alto nível de desenvolvimento segundo os padrões internacionais. A economia do Rio Grande do Sul trafega por 153,9 mil quilômetros de estradas, pelo terceiro aeroporto com mais passageiros internacionais no país, por 750 quilômetros de hidrovias navegáveis e pelo segundo mais importante porto brasileiro, com rotas marítimas para mais de 90 países. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de biodiesel, couro, calçados, vinhos, automação, fumo, arroz, máquinas agrícolas e rodoviárias. E o segundo maior em imóveis, produtos de metal, máquinas e equipamentos. Em 2021, o Estado recebeu o Certificado Internacional de Zona Livre de Aftosa Sem Vacinação, confirmando a qualidade da proteína animal produzida e abrindo mercados em escala global. Toda esta economia é abastecida por mais de 340 empreendimentos de energia, sendo 80% de fontes renováveis. O Rio Grande do Sul tem o maior potencial eólico do país e é o terceiro Estado brasileiro em geração distribuída de energia solar. Este é o Rio Grande do Sul, um Estado diversificado, com gente trabalhadora e capacitada, com intensa vida cultural e lindas regiões que se tornaram patrimônio da humanidade e lembrança feliz para milhares de turistas. Um Estado que fica no centro da principal região consumidora da América do Sul, a 1.500 quilômetros de metrópoles globais como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevidéu e Santiago do Chile. Aqui está a maior concentração populacional e de riqueza da América Latina, com 70% do PIB de toda a região e 150 milhões de habitantes. Em diálogo com a sociedade e com a Assembleia Legislativa, o governo conduz uma agenda de reformas e ajuste fiscal com resultados históricos, equilibrando contas e ampliando investimentos. A reorganização financeira abriu espaço para o governo lançar o Avançar, o maior programa de investimentos das últimas décadas. Estão sendo investidos 1,3 bilhão de reais com recursos próprios apenas em estradas, 250 milhões de reais na saúde e outros 76 milhões na cultura. Um governo que trabalha com um programa de parcerias, concessões, privatizações e mudanças em leis e códigos para criar o ecossistema perfeito para quem deseja investir e crescer. São 17 projetos com oportunidades em áreas como infraestrutura, segurança, saneamento e lazer. Nos próximos 30 anos, 10,6 bilhões de reais serão investidos pela iniciativa privada na concessão de 1.131 quilômetros de rodovias, melhorando a mobilidade e a logística para pessoas e empresas em trechos estratégicos do território. As privatizações já realizadas das áreas de transmissão e de distribuição da Companhia de Energia Elétrica, a CEE, diminuíram o peso do Estado e irão qualificar o abastecimento dos consumidores, tornando o Estado ainda mais receptivo a novos empreendimentos. A agenda de privatização ainda oferece outras oportunidades. Venda do braço de geração da CEE, venda da empresa distribuidora de gás canalizado, a SulGas, que atende 42 cidades, abertura e transferência de capital da empresa estadual de saneamento, a Corsan, criando condições para universalizar o abastecimento de água e o tratamento de esgotos, com investimentos de 10 bilhões de reais até 2033. É este lugar que agora abre novas oportunidades para negócios e investimentos do mundo todo. Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Aberto para o mundo, de frente para o futuro.